Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios uma pessoa muito importante para a música da juventude. Eu o conheci há mais de meio século, há meio século, vamos dizer assim, quando ele era jovenzinho, tocador de sino lá em Tariri, e quando ele ganhou uma bateria do avô, e nós precisávamos de alguém que tocasse bateria, que tivesse uma bateria própria, ele apareceu, indicado pelo Neno, Irupê, e acabou ficando um esclérico, só que o nome dele lá em Tariri era Luizinho. Eu falei, não, aqui você vai chamar Netinho, por quê? Por causa do seu avô. E acabou sendo o Netinho, é ele quem vai cumprimentar a todos vocês agora. Olá, ouvintes do programa do Antônio Aguilar, esse meu carinhoso padrinho artístico, meu pai artístico, eu fico muito feliz de estar aqui, muito emocionado, e é a pura verdade o que ele falou. Netinho, você sabe que o tempo passa e a gente vai embora, mas nós ainda estamos aqui. Graças a Deus. Dos Clevers, dos Incríveis, sobraram só um. Sobrou só um. Exatamente. É, mas é a vida. Eu recebi muitos e-mails aí, com a morte do Rison e tudo mais, e teve sempre uns idiotas que falam umas bobagens. Tem um cara que mandou um e-mail assim pra mim. Olá, meu, você toma cuidado, hein? Já foi o Rison, agora só falta você. E ele não vai tomar cuidado com ele também? Aí eu botei assim, respondi pra ele, falta eu e mais sete bilhões e meio de vivos aqui no planeta. Claro. Exatamente, ninguém sabe de nada. Somos todos iguais, meu amigo. Nós sabemos que nós vamos pra lá. Porque a gente nasce... Somos todos iguais. Não trazemos nada, vamos embora, não levamos nada. E vamos continuar a nossa vida, a nossa progressão, a gente tem muito o que aprender, evoluir muito. Esse universo é infinito, ninguém sabe o tamanho dele. Exatamente. Eu, Aguilar, eu... Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o seu convite, que aliás, era pra ter feito outro dia, mas eu tenho muito carinho por você, muita gratidão. E você sabe, eu comecei a tocar mesmo no seminário. No seminário, né? Onde eu conheci o Irupê. Ah, o Irupê. O Irupê tocava Bombardino na banda do seminário. Exato. E eu tocava Caixa. Caixa. O Irupê é irmão do Neno, né? É. Aí eu fui pra Itariri, saí do seminário, entrei na orquestra tropical lá. Aí apareceu o Neno e o Irupê lá. Ah, ó, viemos aqui pra te convidar pra entrar num conjunto nosso, que chamava Los Rodrigues. Los Rodrigues. É. Que aí o sobrenome dele. É, era a banda dele. A mãe ficava na frente, na mesa, dando ordem. Era engraçado. E aí... Mas foi rápido, porque eles vieram logo pra... Ele entrou no Jordans. Aí acabou a banda. Eu fiquei um pouco em Itariri. Eles voltaram lá e falaram, agora nós viemos te buscar pra levar pra São Paulo. Integrar os Cleves. E entrar nos Cleves. Eu cheguei em São Paulo, Jacu de Itariri, aqueles... Caipirica e Sarinha. E eu fui direto ao seu programa, na Rua das Palmeiras. Foi uma loucura pra mim. Foi um choque. De verdade. Porque eu... Itariri não pegava TV, não pegava rádio. Não pegava nada. Era no meio de... Ali na Jureia, no meio de morros. Depois de Peruíbe. E eu cheguei em São Paulo, já que é aquela cidade gigantesca, e fui direto ao seu programa. Quando eu vi aquele seu programa, aquilo era uma loucura. Várias baterias, vários conjuntos, todos no palco. Cantores, bailarinos. E você na frente, gritando, é de ir com força. É de ir pra frente. Naquele tempo, era uma época difícil. Porque o rock and roll era tido como um ritmo perigoso para a sociedade, para a juventude. Porque existiam os maus elementos no meio. Por isso que eu criei aquela frase, juventude feliz e sadia. Pra mostrar que ali só tinha jovens e sadios. Não era nada de ruim. E que o próprio Dom Helder Câmara, que era o bispo daquele tempo, arcebispo, né? Ele apoiou o rock and roll. Ele, enfim. E muita gente, né? Aquilo foi uma bomba na minha cabeça. Eu fiquei ali assim, impressionado. Tanto que... No outro programa... Eu voltei no outro domingo. Exatamente. Voltei no outro domingo e no outro domingo o Irupê me convidou pra ir nos bastidores. E quando eu cheguei no bastidores, eu tenho isso na minha cabeça. Um filme. Quando eu cheguei nos bastidores, eu e você conversando com o Mingo. E tava um buchiche ali. O que que é? Não. Porque o... O Manito tá tocando o Jordan porque o Foguinho foi pro exército. Ele tá substituindo. Mas o Mingo e o Manito vão sair. Agora porque o Foguinho vai voltar e nós vamos montar outro conjunto e você ali conversando e tal. E eu ali, do lado ali, só prestando atenção, quieto e tal. Então, de repente, veio o Irupê e falou, ó, eles tão precisando de um baterista e tal. O cara tem que ter bateria. É. E você ainda não era um grande baterista porque tava no início. Eu me lembro que o Manito deu algumas informações técnicas pra você. Mas eu já tocava lá na orquestra. Sim, exato. Mas ali pra você integrar o grupo, que era um grupo já profissional, como os demais eram profissionais... Eu não tocava rock. Eu tocava rock. Ah, rock e rock você não era prático isso. Eu tocava... A banda, a orquestra lá era tropical. Eu só tocava bolero, mumi, tchá, tchá, tchá. E aí, pô, pra tocar rock eu nem tinha ouvido rock ainda. Eu via de chorinho. E chorinho. Mas depois foi tudo bem. Você era o galã. Eu sou muito musical, graças a Deus. Você era o galã do grupo, eu me lembro. Um rapaz muito bonito, sorridente. E com o tempo eu comecei a dar ideias, tudo. O vendedor de banana daqueles arranjos. E eu que falava o Manito. Já aí estava o nenê, o Bebenutti, já estava no grupo, né, quando foi o vendedor de banana. Já. Ele, inclusive, entrou no lugar de quem? Do Nino? Já, já era o nenê. Ele entrou no lugar do Mingo ou do Neno? O nenê é do Neno. Do Neno, ele entrou no lugar do Neno. Do Neno. É porque o nenê que fez a... Foi o compositor dessa música, não? Vendedor de banana? Era do Jorge Benjol. Ah, Jorge Benjol. E o nenê gravou cantando, né? Isso. Nos Incríveis. Os Incríveis tinham uma característica, assim, tinha alguns líderes, né? Porque nós éramos todos iguais. Mas existe liderança em certos segmentos, né? Sim. E o Mingo era o líder, isso dentro da banda, né? Aham. Quando a gente viajava e tudo mais, as ideias. Ele era o cara que era o mais líder, assim, no sentido geral. O Mingo. O Mingo. Voz do Paul Anca, naquele tempo. É, é. O Manito era o líder musical. Sim, líder. Porque era um gênio. Ele era um cabeça fria. Mas era um gênio. Era um gênio, exato. Ele tocava tudo, fazia de tudo dentro. Tocava com a mão, com o dedo, com qualquer coisa. Eu me lembro quando ele começou a tocar clarinete no programa, ele tirava pedaços e pedaços até chegar num pedacinho que é a embocadura. Tocando no toco. E tocando, é. Tocando. É uma coisa... É um gênio. O Nenê é um super músico. O Nenê tocou com a Elis Regina, que é mais do que isso. É. Ele não sabia o valor que tinha, né? O Nenê era um gênio. Não sabia o valor que tinha. É, ele era filho de rico, aquela coisa toda. O Manito? Não, o Nenê. Ah, o Nenê. Desprendido e tal, mas tocava pra caramba. O pai dele eu conheci quando ele tinha um restaurante ali na Duque de Caxias com a São João, o restaurante do papai. É. Mário Belen, o último ano dele, fazia filme, né, nacional. É, a gente conheceu esse pessoal fora do ambiente nosso. Depois é que nós integramos esse meio e aí passaram a participar, muitos deles, através do programa Ritmos para a Juventude, que era, no início de tudo isso, o que alavancou essa essa movimentação, né? Porque a Rádio Nacional era uma audiência extraordinária em ondas médias e curtas. Eu lembro que os engraxates ficavam na São João, ali ao lado do Correio, engraxando o sapato com o radinho ligado no programa, durante o programa. Era uma coisa maluca. E o Rizunho, ele era um guitarrista mais clássico. Ele tinha um estilo, assim, bem mais clássico e tal. Ele não ia muito pro rock pesado, pra essa coisa, não. Ele era o mais... O Rizunho, se tu dizia. É. Que é o Valder Marmozena. Isso. E eu e ele viemos de orquestra, né? O Rizunho veio de orquestra. Viva o Paraíso, ou não? Viva o Paraíso. Tocava numa orquestra lá, moleque ainda. Eu também, com 14 anos, eu toquei na orquestra. E assim, é os incríveis. Foi os incríveis naquela época. Hoje, eu... Eu gostaria de esclarecer por que não Clevers tínhamos os incríveis. Naquela ocasião, eu me lembro de ter lançado, não no primeiro LP que eu produzi, mas já do segundo em diante, os incríveis de Clevers. Depois houve aquele Affair, né? Ele chama de Affair. Eu, em vez de levar vocês para a Itália, eu contratei um Brancato que me prometeu cuidar de vocês para mim. No fim, ele criou um problemão terrível. Eu não gostaria de falar mal dele, que ele já morreu. Mas dizer que, através disso, é que vocês viraram os incríveis. Senão seriam Clevers até hoje. Eu posso até explicar, né? Porque eu faço parte do... E eu passei por isso, vi toda essa história, senti, participei. E sou cúmplice de tudo até. Mas nós tivemos o Aguilar que nos alabancou, nos ergueu, nos botou, nos colocou no ar. Na mídia, nos lançou, fazia tudo. Era um pai para a gente. Internacionalmente lancei vocês, inclusive. Era um pai para a gente. E aí... Vocês eram jovenzinhos, não tinham noção das coisas ainda. A banda cresceu muito. Cresceu rápido. Cresceu muito. Foi muito explosivo. Porque eram todos músicos bons. A gente não era músico de garagem, como eram os outros. A gente era músico com uma informação técnica, musical. E aí, de repente, cresceu demais e tinha que ir para a Europa e tudo. E o Aguilar estava preso ao rádio e à televisão, porque ele era o maior apresentador da época. E não podia nos acompanhar. E o que havia de corvo em cima da banda era de monte. Todo mundo queria pegar os incríveis para ganhar uma grana para mamar a teta da banda. Depois de a gente fazer um trabalho intenso e colocá-los internacionalmente, todo mundo queria para saber que o dinheiro já veio automaticamente. E aí, para o Brancato, que foi uma fase boa também. A gente tinha muitos problemas com o Brancato. Muito mesmo. Eu até era o que tinha menos, porque eu sempre fui assim. Você era mais passivo. Eu tinha o apelido de padre. Eu ficava bravo quando o amigo falava, Pô, padre, vê se coopera mais. Eu falei, não, vamos calmar. E aí a gente acabou levando o Brancato até há muito tempo, mas já acabamos separando também. E depois do Brancato, entrou um cara que foi a nossa fase negra. Afundou. O Carlos Imperial. Foi uma fase negra, mas durou pouco. Graças a Deus. Eu me lembro do Imperial. Quando produzia vocês lá na TV Celso. Foi muito rápido. Quando nós tiramos aquela foto, a vida sorria assim. Pegaram um cachimbo e eu fumando o cachimbo. O cachimbo da paz. Isso. Vocês fotografaram. Mas graças a Deus foi rápido essa fase. Foi rápido, é. Aí entrou o Carlos Manga. Ah, o Manga. Grande produtor de televisão. Esse é, diretor da Globo e tudo. É, diretor. Mas também foi muito rápido. E aí começou um caso aqui, outro caso com outra mulher lá e tal. Um montou um posto de gasolina, outro montou loja. E eu sei que um dia eu chego no escritório. Estava todo mundo reunido. Os caras. Eu falei, o que foi essa cara aí? Não, aqui a gente vai parar o conjunto. Eu falei, não. Não pode ser. Eu não me conformava. Não, a gente vai parar. Não dá mais. Estão cansados. Eu falei, que é isso, meu. Não, eu falei. É, o Manito já foi para os Mutantes. Está lá tocando com os Mutantes. Já lançou um disco solo. Também lançou um grupo chamado Pai Nosso Cada Dia, né? Não, isso foi depois. Ele lançou o disco solo com o Chiquinho de Moraes. Ah, entendi. Antes, muito bom. Um disco fantástico do Manito. Esse disco pouca gente tem, da RCA. Aí, não, porque o Manito já estava. Porque o Manito voava mesmo, né? Todo mundo queria ele. Aí, tal, eu falei, aí, tudo tá bom. Aí, eu montei o Casa das Máquinas. Eu lembro disso. Aí, depois, o Manito montou o som nosso de cada dia. Casa das Máquinas teve um grande problema na Record, naquele tempo. Que um dos rapazes, ou morreu, ou matou. É, foi um acidente não muito bem explicado. Que não teve a nossa participação. Mas que a mídia tinha o rock na garganta ali, entalado. E a gente fazia um rock pesado. É, sim. E a banda explodiu. Tanto que eu tive que viajar para os Estados Unidos e comprar equipamento. Assim, eu trouxe todo equipamento. Comprei um caminhão de 12 metros de baú. Fazia cenário. Eu tinha uma equipe de 25 pessoas para montar tudo. iluminação própria. E a gente fazia estádio de futebol. Que coisa. Fizemos vários estádios. Só que também foi rápido. É. Fui para os Estados Unidos. Fui para a Europa várias vezes para buscar coisa. Buscava equipamento. Eu trabalhava muito. Sempre trabalhei muito. Eu nunca parei. Aliás, continua. Você ainda é um dos... Bom, do grupo você é o líder. Eu era o único que ia no escritório de manhã. dos Incríveis, na época. Na época, né? Porque o pessoal estava sempre acordado. E eu estava lá. O Netinho está sendo entrevistado conosco. Nós vamos também pedir para a Lucinha Zanetti colocar nas páginas, na internet, essa entrevista. Porque é muito importante, viu, Netinho? A Lucinha é uma grande incentivadora da música nossa, dessa época. Exatamente. Ela sempre traz um trabalho de divulgação muito grande. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz em colocar o seu depoimento, que é muito importante e é histórico. Eu gosto muito dela. Aliás, estou devendo um DVD para ela. E ela é mais do fã clube do Renato Zanetti, mas ela está aqui todas, ajuda todo mundo. Foi do Jorge Friedman, agora do Renato. Amanhã será dos Incríveis. Ela é sempre assim. Sempre, sempre. Mas, Netinho, nós ficamos felizes em vê-lo ainda aqui em vida, como eu também em vida estou. E nós dois, como história da música da juventude feliz e sadia, como eu sempre dizia, e tendo ainda em mãos, como você, o grupo Os Incríveis. E viajando e fazendo sucesso. Os Incríveis não parou. Está ele firme e forte. Na verdade, Os Incríveis... A gente gravou um DVD no Bradesco, no Teatro Bradesco. Esse DVD foi muito caro para nós. Custou quase meio milhão para fazer um show. Porque tinham 25 câmeras, 80 profissionais. Que bom. E tem um dos DVDs de maior qualidade no Brasil. Pouca gente sabe disso, né? É, pois é. É para o Eldorado. E a gente fez um trabalho para resgatar o nome dos Incríveis. E trazer todas aquelas músicas, sucessos. Tem 52 músicas. Para que as pessoas curtam com uma pegada atual, né? No mesmo arranjo, as músicas dos Incríveis. E de repente funcionou e nós estamos fazendo muito show. E estamos continuando. Só que é o seguinte, eu não paro. Eu sempre estou fazendo coisa nova. Eu quero agradecer, Netinho. Eu tenho um trabalho, inclusive, com orquestra. Que eu te falei há muito tempo. Que começou agora. Eu vim de Curitiba antes de ontem. E lá nós estamos fazendo orquestra nas escolas, por enquanto. E Aguilar é a coisa mais emocionante que eu tenho passado. As crianças de 6, 7 anos, 8 anos, nas escolas. Cantando tudo junto, seja inglês, seja português. Todo mundo participando. E como eu peguei o apoio da prefeitura lá. Então, é com a Big Time Orquestra. De Big Time Orquestra. É o que vai sair. Não, é de lá. É de lá. É de lá. Eles já fizeram Japão, Europa, Estados Unidos. E eles me convidaram. Souberam da minha ideia. E aí nós nos associamos. E tem uma coisa interessante, Aguilar. E a menina que me recebeu lá, a senhora que me recebeu, ela é a maior fã que Os Incríveis tem neste país. Poxa. Quando a gente ia nos anos 60 tocar em Curitiba, ela estava com a mãe dela, com 15 anos de idade, esperando a gente. Comprava a primeira mesa. O disco saía, ela era a primeira a comprar. Ela acompanha. Nós fizemos um show em Curitiba, dia 17 de julho. Ela era a primeira da fileira. Qual é o nome dela? Selma Teixeira. Selma Teixeira. E essa menina, que hoje é uma senhora, ela acompanhou tudo da gente e nunca nos deixou. Ela é a mentora da orquestra. Foi ela que me convidou. Ah, beleza. Porque ela viu o nosso show e ficou encantada com o show atual. Aliás, quem não ficaria? E aí, chegamos lá, estamos conversando, eu fiquei emocionado com tudo aquilo e tal. E aí eu perguntei para ela, o que você faz? Ela falou, eu sou professora de literatura. Eu fiz o disco do Fernando Sabino, do Antônio Calhado, dos grandes escritores. Eu falei, então você vai terminar o meu. E nós fechamos o negócio. Que mesmo, parabéns. Onde eu fechei com a editora. Que bom. E vai sair meu novo livro. É isso aí, Netinho. Você sabe, a gente fica feliz quando vê um amigo como você. Um homem que já passou por um problema de doença terrível. Tirou as cordas vocais, mas não perdeu a intensidade. A sua voz, embora não seja como você gostaria. Mas audível. Dá para entender tudo o que você fala. Eu não tenho corda vocal. Eu sei disso, eu sei disso. Mas você está pronunciando as palavras que dá para entender. Eu fiz questão de fazer esse adendo. Porque as pessoas que estão vindo vão dizer, mas esse que está falando é o Luiz Franco Tomás, o Netinho. É verdade. Que antes de os outros falecerem, ele já passou por um problema que poderia estar indo no outro mundo. Mas está aqui conosco. Porque ninguém vai embora enquanto não for o seu tempo. Nós estamos de Deus. Deus é que nos traz, ele é que nos leva. Enquanto você não cumprir sua missão, Netinho, você não sairá daqui assim como eu. Agora, o melhor de tudo é a gente saber que você nos deu, nos ensinou os primeiros passos. Estava junto com a gente no começo. Aí nos separamos, passamos por na mão de tanta gente e estamos juntos até hoje. Exatamente. Por quê? Porque estava escrito. Nada acontece por acaso. Porque a gente se ama, né, Guilherme? Claro. E outra coisa, esse amor verdadeiro que nós temos um pelo outro é em razão do que nós fizemos no passado, que valeu a sua vitória hoje. Sem dúvida. E é a minha vitória, que eu também não saí do rádio. Estou no rádio há 62 anos. Afora há 10 anos como repórter fotográfico do jornal Estado de São Paulo. Acho que é o mais velho do Brasil. Ninguém fez isso. Aí é que está. Então, eu digo, Deus está me dando essa chance. Por que não estar com os amigos no seu caso, por exemplo? Para mim é um orgulho muito grande. E até dizer, para mim mesmo, por que está acontecendo isso? Não sei. Ele lá de cima que... Merecimento. Ele lá de cima que manda, né? Mas é merecimento. Ah, tudo é merecimento. Tudo é merecimento. Netinho, quando vocês fizeram o show lá no Clube Homes, quando você se colocou à disposição e disse para mim, Eu preciso fazer um show com os incríveis para você, Aguilar, porque nós devemos esta obrigação. Eu digo, não, não é obrigação. É uma razão de estarmos juntos. E fizeram o show. Olha, foi um grande sucesso. Casa lotada. Que bom. Eu fiquei muito feliz. Eu nasci de novo. Que bom, que bom. Quero cumprimentá-lo e dizer que em razão da sua presença no grupo, é que eu pude tê-los e dizer, poxa vida, jamais esperava um dia um grupo que se transformou dos The Clevers para os incríveis estar conosco num show maravilhoso. Então, eu vou por outro mundo, qualquer dia, não sei quando, se é amanhã ou se é daqui a quantos anos. E vamos nos encontrar lá. Vamos nos encontrar lá. É isso aí, Netinho. Que bom se ver. Aliás, eu queria que você ouvisse agora. O Manito não está mais entre nós, nem o menos. Os dois já estão num plano superior. Eu gostaria que você ouvisse essa entrevista que eu fiz quando o Manito veio ao programa, aqui na Rádio Capital, jovens tardes de domingo, e junto com o Neno. Os dois não estão mais entre nós, mas graças à gravação, graças a essa magia da gravação, você vai ouvi-los agora conosco aqui. Depois vai dar a sua opinião do que você ouviu. Tá. Tá vendo, Netinho, como é bom ouvir essas coisas? Você está emocionado, né? Me emociona. Ouvir a voz do Manito, do Neno. Oh, da saudade. Saudade, né? O que você achou do bate-papo, dele tocando? Nossa, meu, que saudade, cara. É engraçado isso. Bate no coração, a gente começa a chorar, não sabe. É, deixa eu falar. Não sabe por quê, porque é um sentimento assim de... O Relicário foi o primeiro sucesso dos Clevers, na época, né? Não foi a primeira gravação, mas foi o primeiro sucesso, porque a gente gravou primeiro o África. Isso. Aí, do outro lado, a gente botou o Relicário, porque era a música que a gente tocava nas festas do Manito lá. Ele gostaria de gravar, porque ele é espanhol, né? É, porque a gente fez os primeiros shows nos casamentos das famílias espanholas, lá da comunidade do pai do Manito. É, que era sapateiro o pai dele. É. E eu me lembro que o Manito trabalhava com o pai, lá eu ia buscar pra ensaiar. Ele tava lá consertando sapatos. Ele fazia a bota pra todos da jovem guarda. Fazia, né? Oh! E fazia bem. A bota. As nossas botas, ninguém tinha igual. Era de fabricação do Manito. Fabricação do pai do Manito, com a ajuda do Manito ali, e do Aloysio, que depois veio ser nosso técnico. Ah, seu Aloysio. O Manito era Antônio Rosas Santos. É, o Manito. O Manito. Que pena, já não está mais aqui. O Manito, a gente até hoje viaja por esse Brasil contando histórias dele e rindo muito. Ah. Porque não tinha outro igual. Exatamente. Não só tocando, mas na vida dele particular, as coisas malucas que ele... A vida dele era uma loucura. Cada dia ele... Ele fala, tô morando lá em tal lugar, então eu sei lá visitar, ele já não tava mais. Vamos lembrar o Manito tocando aqui, o Relicário, onde ele faz um solo muito bonito de sax. Aí, nós ouvimos o Relicário, com o The Clevers, solo de sax com o Manito. E o, na bateria, é claro, o Netinho que tá aqui entre nós. Me diga uma coisa, Netinho. O Risonho, que era o Valdemar Mozena, você teve amizade com ele antes de entrar nos Clevers. Você disse que tocava na orquestra junto com ele. O Risonho era fácil pra lidar com ele quando ele era solteiro ou era difícil? Ah, o Risonho era um cara mais reservado. Ele era brincalhão, tal, mas ele era mais humilde de todos, mais simples. O cara bem do interior mesmo, assim. E ele se apegou muito ao Mingo. O ídolo do Risonho era o Mingo. O Mingo, né? Tudo que o Mingo falava, ele fazia. Ele dizia amém. É, era o braço direito do Mingo. E ele casou cedo. É, casou. Ele foi o que casou primeiro. Nós fizemos uma turnê de navio até a Amazonas em 64, uma coisa assim. E ele conheceu a Marlene e logo casou. E aí ele ficou, era o Mingo e a Marlene. A vida dele passou a ser isso. Ele era um cara muito assim, mas muito alegre, muito cômico. Fazia muita piada. Hoje eu me dei Risonho porque ele dava muita risada. Muito, muito. É por isso que era o Risonho até. Só que, quando eu fiz o show do Bradesco, eu liguei pra ele pra convidá-lo pra participar. Porque eu falei, Risonho, nós estamos aí resgatando o nome dos incríveis num show que precisa ser registrado pra ficar pra história. Porque os incríveis nunca teve um DVD. Todo artista tem. Nós nunca tivemos, nós não somos da época do DVD. E tem vídeos, tem isso, mas não tem DVD, precisamos fazer. E eu vou fazer um DVD maravilhoso. Tem uma produção fantástica. Tem 10 patrocinadores, tem do que você precisar. Ele falou, ó, não posso. Eu falei assim, não posso, não tô bem, tô parado. Faz muito tempo que eu não toco. A Marlene não deixava. Eu não quis falar, mas aí ele não veio. Não veio. Foi uma tristeza porque se ele tivesse vindo, ele estaria agora registrado pras pessoas que adoram o Risonho assistirem ele tocando o Milionário. Exatamente. Foi um grande show. E não vou assistir porque não tem registro. É. Uma grande música feita. Foi uma pena isso. E gravada. E eu falei, meu, você precisa. O povo precisa te ver. É. É o... O... Como é que chama a música do Risonho? Milionário. Milionário. Milionário foi o grande feito do Risonho, né? Todo show nosso, a música mais pedida é o Milionário. Exatamente. Todas as pessoas que eu encontro que falam do Senório dos Incríveis, eu adoro o Milionário. Vamos tocar o Milionário com o The Cravers, Os Incríveis? Vamos. É, Risonho Solando. Isso. Maravilha. O Milionário. Olha aí que música linda. E muita gente tocando por aí. Aliás, os novos Cravers gravaram o Milionário. Eu pedi pro Risonho também fazer parte, tocar o Milionário. Ele aceitou, mas depois não deixaram. Todo mundo quer saber a origem do Milionário. Por quê? Me perguntam muito isso. Então é bom esclarecer. O Milionário é uma música dos Dakotas. Uma banda americana. Que tocava bem lentinha. E a gente fez ela mais rápido. Agora, por quê? Porque na época nós fomos pra Itália tocar com a Rita Pavone. Quando nós voltamos e trouxemos equipamentos novos. E a gente tinha tempo de ficar no estúdio o dia inteiro. Comendo, bebendo, Coca-Cola, pizza. Ainda bem que você foi bebendo Coca-Cola. Eu fiz questão de falar. Ficava o dia inteiro lá. E a gente ia pro bar. Lá, brincar, jogar pibolim, ping pong. E eles ficaram no estúdio testando os novos equipamentos. E tinha uma câmara de eco. Binson. Binson, eu sei. A mágica é famosa. Que era grande novidade. Era de disco. Era uma fita de disco. Olha só. E eles ficaram testando pra tentar descobrir que som que saía daquela câmara de eco. E aí o Rison tinha tirado essa música. E começou a testar a câmara de eco. Com a música milionária. E fazia... Ela dava uma repetição. E aí o técnico foi gravando. Quando nós chegamos, ele falou. Ó, ouve isso aí. Olha que legal esse som. Nossa! Que que é isso? Puta som, cara. Pô, que demais. Faz aí, Zônio. Faz aí. Vamos gravar. Vamos gravar. Ainda bem, deu certo. E tá até hoje tocando. Todo mundo toca. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Netinho. Quando vocês estavam ainda comigo e eram Clevers, eu me lembro, antes de vocês viajarem pra Itália, que me deram um CD. Era um dragazzo que comem-meia a Malvas Beatles e Rolling Stones, pra que eu fizesse a versão. E eu não fiz essa versão porque vocês brigaram comigo. Naquela ocasião, eu ouvi essa coisa toda. Mas já passou. Mas eu tô contando com uma história. A gente não pode deixar de contar a história. E eu disse, eu não vou fazer a versão. E joguei o disco pra vocês. E aí o Brancato pegou o disco. E segundo consta, eu falei com uma das irmãs do Mingo, e ela disse que ela fez a versão. E o Brancato é que botou o nome dele. Porque ela conhecia bem o italiano e fez e tal. Mas isso é verdade ou você não tem a versão? Olha, na minha cabeça, quem fez a versão do Ceron Ragazzo que comem-meia, a Malva e Beatles e Rolling Stones foi o Mingo. Com a ajuda da irmã. E o Brancato depois deu uns palpites. Mas a essência da tradução foi do Mingo. Porque o Mingo falava italiano, falava inglês. Cantava muito bem italiano. Falava inglês. Era o Paul Anka brasileiro. Exatamente. E eu tenho uma foto dele imitando o Paul Anka com a guitarra nas costas. Eu tenho essa foto ali. Acho que foi você que me deu. É, eu tenho ela. E aí foi o Mingo que... O mérito é domingo. É domingo. Não é de segunda-feira, é domingo. É verdade. Está certo. Essa coisa é interessante levar ao conhecimento dos ouvintes, porque geralmente eles falam aquilo. Ah, você que fala tudo e é certo o que você fala. Claro, a gente viveu o tempo. Nós não inventamos nenhum lugar de lugar nenhum. Nós passamos por isso. Assim como você, Netinho. Tudo que você está falando aqui é o que você vivenciou. Não é verdade? Lógico. Então só pode ser a verdade. E essa música foi feita uma tradução muito bonita, que também até hoje toca. E vocês gravaram... Em que ano foi que vocês gravaram um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones? O quê? Em 67. Em 67. Vamos ouvir? Nós ouvimos Os Incríveis, essa adaptação de... Eram os garotos que, como eu, amavam os Beatles e os Rolling Stones. Parabéns. A música vai tocar durante muito tempo. Nossa, essa música é quando a gente chega, às vezes, para um jovem, porque o brasileiro não tem muita informação, não tem cultura suficiente para isso. Então tem muitos jovens que você chega e não sabe quem é Os Incríveis. Outro dia aconteceu uma historinha. Eu estava num supermercado e tinha uma menina no caixa e uma senhora na minha frente fazendo compra, pagando. Aí a mulher olhou para trás e falou, nossa, não acredito que eu estou vendo. Ai, meu Deus! E tal, e começou a me abraçar e tal. Ai, me abraçou, foi embora. Aí eu botei minhas coisas no caixa, a menina olhou para mim e falou, quem é você? Eu falei, ah, eu sou um tocador de bumbo. Brinquei com ela, né? Ela falou assim, não, quem é você? Pô, você parece ser famoso. Eu falei, ah, eu sou de uma banda que foi muito famosa, Os Incríveis. Ela, não, nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. Aí eu falei, se eu conheci, era um garoto que com ela. Caro! Você vê, a música superou o nome do grupo, né? É isso aí que acontece com muitos artistas. Às vezes o chefe conhece o artista pela música e não a música identificando o artista, né? Exato. É isso aí, a vida. Ah, Netinho, nós vamos sortear aqui um CD. A paz é possível. Esses CDs vocês gravaram quando? Ó, essa paz é possível. É um tema de uma campanha da comunidade nipônica dos japoneses, que está em 100 países. E eu faço parte da comunidade, ontem tive uma reunião com eles. A gente está fazendo um trabalho junto, que vamos para o Japão de novo. É muito bonito. Tocamos com o pessoal do taiko. E aí a gente colocou essa música. A gente tinha que lançar essa música. Como é que chama a música? Ela tem, a música é minha e do Mário Marcos. Ah, entendi. Mário Marcos. E tem o refrão em japonês. Aham. Sabe? Falar da paz, que a paz é possível. É muito bonita. É muito bom. E o restante do disco, a gente tinha que preencher o disco. Aí o que a gente fez? Falaram, pessoal, vamos gravar o quê? Hoje só tem música melosa, aquelas coisas meio difíceis, né? Sabe assim, não muito boa. O que vamos fazer? Ah, vamos fazer um negócio para valer, né? Para a gente, para a gente ter orgulho. E nós fizemos músicas próprias nossas e mandamos o cacete. Beleza, beleza. Tocamos, é um disco que não vai tocar no rádio, porque é muito bom. Não é comercial, mas é um disco bonito. Não, mas tem coisas lindas. Vamos então sortear. Você que está ligando aqui para a Rádio Capital, você pode continuar ligando. No final do programa nós vamos sortear. Ele trouxe dois, um vai ficar comigo. E esse aqui eu vou sortear para você que está ouvindo o programa. A capa é do Antônio Petkovi, aquele artista plástico mais famoso do Brasil. Um povo voando, né? Ele que fez Mutantes, as capas de Mutantes lá nos anos 60. O cara é famoso isso. Continue ligando aí e no final do programa nós vamos sortear o ECD para você. Alguma novidade mais que você teria explanar, falar com os ouvintes? Que você gostaria... Você tem um filho que é músico, não? O seu filho é um grande... Meu filho, nossa, está lançando o seu quinto disco e terminou agora o sexto que já vai lançar. E o quinto disco dele chama Sandro Hayk Universal. Ele tem uma oficina de música, né? Tem. E esse disco está saindo no Japão. Com produção do Hermeto Pascual. Ah, Hermeto Pascual? É. Ele toca muito com ele, eles são muitos amigos e ele é considerado hoje o substituto do Hermeto praticamente. Que beleza. Lá fora. Poxa Deus. Ele é conhecido lá fora. Que bom. Aguilar, eu fiquei impressionado. Porque aqui o pessoal conhece ele como meu filho. Exatamente. Agora lá fora o cara tem um nome... Muito mais do que aqui. Muito mais na Austrália, no Japão. Você vê que coisa? É, isso acontece... Ele fez show sozinho na Turquia. Na Turquia. Na Índia. Que mais países... Turquia, Índia. Que mais países lá daquele lado. Bom, enfim. Está muito bem. Parabéns. Mande um abraço para ele. Ele tem um projeto chamado, que quem quiser entrar na internet, que é fantástico para aprender música, chamado O Segredo da Música. O Segredo da Música. É WWW Segredo da Música? É isso? Só isso aí já entra? Só botar O Segredo da Música e já entra. Algo mais, Netinho? Sandro Hayek. Ah, tá bom. Sandro Hayek. Me diga aí, Netinho. Eu tomo projeto do livro. O livro vai ser o livro, um filme, pela Quarupi. O livro sai pela Camarinha Editora. Camarinha Editora. O filme vai ser pela Quarupi. E aí vai virar uma peça de teatro com o filme atrás no telão. Vou fazer todas as músicas da minha vida. Que bom, que legal. Uma orquestra. Muito bom. Se Deus quiser, eu vou atalhar para fazer isso. Eu sei que esse país está difícil. Tem muita gente aí contra o Brasil. Muita gente aí querendo orar a nossa felicidade. Mas a minha, eu vou lutar por ela. Claro, tem que ter fé. Tem muita fé. Eu ia dizer para você agora, Netinho. Fugiu da minha ideia, rapaz. Eu estava agora pensando em perguntar alguma coisa para você. Mas diga aí se tem mais algo para dizer. Porque eu vou editar isso aqui. E a gente vai colocar de pouco em pouco no ar. Porque é tão longo, né? Então a gente vai colocando. Como eu fiz com o Dudu, filho do Roberto Carlos. A gente gravou à vontade. Ficou lindo. Ficou quase um mês aí de... Ele é muito alegre. Ele é gente fina. Mas se você não tiver mais nada... Eu aqui no seu programa, o que eu mais sinto é minha gratidão por você. Por tudo que você fez por nós. Porque é o meu começo. Eu estou aqui hoje. Praticamente por sua causa aqui lá. Então você vê a razão de tudo isso. E a importância disso. E a emoção que eu... Eu que estou emocionado aqui ao teu lado. Juro por Deus. Eu não estou fazendo fita. Eu também não. E estou falando para você de coração. E sentindo que nós somos a história. Aguilar, eu dormi muito na sua mesa. Lá no escritório. Que a gente chegava às quatro da manhã. E tinha que estar às sete no rádio. Ah, vamos dormir aqui mesmo. Botava o jornal ali. Ali na rua das Palmeiras, né? Quarto andar. Na Vitor Costa. Eu lembro disso. Nossa senhora. Aquele comecinho. Muito obrigado, Netinho. Por você ter comparecido aqui. E sucesso para a banda. Que a banda continue aí lutando. E que essa nova orquestra que você está aí engendando dê tudo certo. Graças a Deus. Eu tenho uma família linda. Estou com a Sandra. Vou fazer bodas de ouro. A Sandra. A Sandra é muito... Vamos fazer bodas de ouro. É bodas de ouro. É, eu imagino quantos anos é... Eu casei em 70. 70. No dia 2 de fevereiro. Ah. E agora quero ver se eu vou para a Austrália ver minha filha passar bodas de ouro com ela. Como é que chama sua filha? Samadhi. Samadhi? Por que esse nome? Samadhi é um estado de pureza dos indianos. Ah. Tem a ver com... Com o hindu. Com o hindu. É. Com o estado maior de pureza do ser humano. Eu gostei do nome e botei nela. É isso aí. Você está com quantos anos, Netinho? Eu estou com 73. Você está novo, está jovem. Eu cheguei nos 90. É. Quero chegar lá. Vai chegar. Você é meu guru. Um abraço, Netinho. Muito obrigado. Que Deus te dê sempre essa alegria. Beijo em casa. Saúde. Filhos para a mulher. Obrigado igualmente para a família todinha. Um abraço, viu? Deus te pague.